Brances Lopes, o garotinho quente do forró Vai, só não quero que sinta a pena de mim Sei que vou sofrer, mas não será meu fim Já chorei demais, agora pode ir Vai, não precisa mais se preocupar comigo Se pra você eu estou sendo um castigo Fui capaz de te fazer feliz Vai, mas tem algo que eu quero te dizer Nessa vida aprendi muito com você Me perdoe se não te fiz feliz Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas eu juro que eu vou me refazer Eu vou te dar esse prazer Vai embora, mas sai mais como você Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas eu juro que eu vou me refazer Eu vou te dar esse prazer Vai embora, mas sai mais como você Não me abandone, não me deixe só A minha vida sem você vai ser bem pior Não quero ficar sozinho Não quero ficar sozinho Quero ficar com você E quando você voltar E quando você voltar Não vou mais sofrer A cada minuto que passa Mas eu lembro de você Sinto meu peito apertado Com vontade de te ver Mas eu vou encontrar você E fazer feliz o meu coração Eu sei quando te encontrar Eu sei quando te encontrar Não vou mais sofrer, não Não vou mais sofrer, não Mas eu vou encontrar você E fazer feliz o meu coração Eu sei quando te encontrar Não vou mais sofrer, não Não me abandone Não me deixe só A minha vida sem você Uma vida sem você vai ser bem pior A minha vida sem você vai ser bem pior A minha vida sem você vai ser bem pior Não vou mais sofrer, não Não me abandone, não me deixe só A minha vida sem você vai ser bem pior Não quero ficar sozinho, quero ficar com você E quando você voltar, não vou mais sofrer